Aplausos 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 Vamos Wagner! Vamos Wagner! Você começa! Bora Lucena! Vai! Vai! Vai Wagner! Vai! Vai Lucena! Vai! 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 Vai Wagner! Vai Wagner! Vai vai Joanne! Vai Lucena! Vai! Vamos Wagner! YN ¨ Aplausos 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 O cara é muito ruim, mas o cara é... Trabalha, Mãe, Mãe! Desenvolve, Mãe! Mãe, Mãe! Viva a consequência! Vamos, vamos, vamos! 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 Vamos aquele momento! Vamos! 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 Vai, Mãe! Vamos! Pega a baguinha, vai! Vai, Mãe! Vamos! 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 Boa! 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 Boa!